A CIDADE NO BRASIL Foi enganada, você achou que eu ia sofrer, mas eu tinha o meu plano bem, sabe de nada E a minha vida tava disfarçada, lugar de homem era mulher, restaurante era cabaré, coitada Foi enganada, encontrou com uma ilusão, e achou que eu ia me afogar na solidão Esse arrocha é pra você que achou que eu tava me doendo Vai vendo Enquanto você tá em casa eu tô aqui no bar bebendo Vai vendo Postando foto com as amigas pra saber o que tô fazendo Vai vendo Aqui nos caras da Bahia o couro tá comendo Vai vendo Conta comendo Vai vendo Na minha agenda disfarçada, João é Maria, e ela se achava esperta mas engolia Ô baratino dono Você achou que eu ia sofrer, mas eu tinha o meu plano bem, sabe de nada E a minha agenda tava disfarçada, lugar de homem era mulher, restaurante era cabaré, coitada Foi enganada Você achou que eu ia sofrer, mas eu tinha o meu plano bem, sabe de nada E a minha agenda tava disfarçada, lugar de homem era mulher, restaurante era cabaré, coitada E foi enganada E contou com a ilusão E achou que eu ia me afogar na churidão Esse arrocha é pra você que achou que eu tava me doendo Vai vendo E quando você tá em casa eu tô aqui no bar bebendo Vai vendo Postando foto com as amigas pra saber o que tô fazendo Vai vendo E aqui nos caras da Bahia o couro tá comendo Vai vendo Mas esse arrocha é pra você que achou que eu tava me doendo E vai vendo Enquanto você tá em casa eu tô aqui no bar bebendo Esse preço é cachaça E postando foto com as amigas pra saber o que tô fazendo Vai vendo Mas aqui nos caras da Bahia o couro tá comendo Vai vendo O couro tá comendo Olha vai vendo Curtiu? Agora anote aí na sua agenda o telefone de verdade 73-8234-8202 Achou que eu era bobo? Vai ver O couro tá comendo O couro tá comendo